O programa WhatsApp Cidadão foi implantado graças a uma parceria entre a Promoção Social, Receita Federal e Faculdade Pitágoras por meio do Núcleo de Apoio Fiscal do curso de Ciências Contábeis. A meta é ajudar pessoas que precisam regularizar o CPF e isso vai poder ser feito pelo WhatsApp através do número 35 2107 6007. Quem não tem celular vai poder ser auxiliado nas unidades do CRAS. Todos aqueles em vulnerabilidade social podem procurar as unidades do CRAS, que todas as nossas unidades do CRAS têm o seu aparelho celular com internet e WhatsApp. Então nós vamos também fazer essa mediação. As pessoas que porventura não tenham acesso à internet, a um telefone móvel, pode procurar o CRAS. Lá a gente vai fazer esse contato com o WhatsApp Cidadão na Faculdade Pitágoras, que por sua vez vai fazer os procedimentos necessários para regularização do CPF dos cidadãos. O Núcleo de Apoio Fiscal da Faculdade Pitágoras já é parceiro da Receita Federal, realizando serviços de orientação sobre a declaração do imposto de renda e atendimentos diversos para a população. E agora com mais esse serviço de regularização do CPF pelo WhatsApp. Foi criado pela coordenação do curso aqui da Faculdade de Ciências Contábeis um WhatsApp Business, onde toda a população está entrando em contato comigo e eu estou colocando os alunos para que possam fazer o estágio, aprender a mexer no site da homepage da Receita Federal. Então está sendo realizado pelo WhatsApp. O serviço é disponibilizado através da página, da homepage da Receita Federal e também do Tribunal Regional Eleitoral. Então nós estamos facilitando a vida da população pós-caldense e também das pessoas regionais, da região, para que ele consiga regularizar o seu CPF. Normalmente os pedidos de regularização do CPF podem ser feitos pelo próprio cidadão no site da Receita Federal. No entanto, muitos usuários que necessitam do serviço não têm acesso à internet ou apresentam dificuldades no uso da tecnologia. Pelo WhatsApp, acredita-se que será mais fácil. É uma iniciativa maravilhosa, não só para a Receita, mas principalmente para o cidadão de Postos de Caldas. Veja bem, hoje, tendo em vista a pandemia, não está havendo em boa parte aqui do Estado de Minas e no Brasil inteiro atendimento presencial. Então, a pessoa que procura a Receita Federal, ela tem orientação para regularizar o CPF de encaminhar um e-mail para a Caixa Corporativa, que é atendimento rfb.06 arroba rfb.gov.br. Olha, e-mail, às vezes, é muito difícil, principalmente para quem é hipossuficiente. Então, conversando com Elias Maguiga, aqui da faculdade, e também com o Carlos e com a Andréa, lá da Prefeitura, resolvemos fazer essa parceria. Ou seja, ao invés de encaminhar para um e-mail que fica difícil, vamos usar o WhatsApp Business. E é assim que o Elias e sua equipe estão trabalhando o CPF aqui na nossa cidade.